Mãos para o alto novinha, mãos para o alto novinha Porque tu tá vindo, eu tenho direito de sentar Final Padordão Relíquia Tu tem direito de sentar Sentar, sentar, sentar Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima, joga a mão pra cima Mãos para o alto novinha, mãos para o alto novinha Porque tu tá vindo, eu tenho direito de sentar Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem pra cá, vem Vem, vem, vem beber Joga baixinho, joga baixinho Vem pra cá, vem, vem Vem, 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 vem Marcia o nome? Carol Ah, Carol Joga o bumbum pra galera Amassa, senta, amassa, senta, amassa Senta, amassa, senta Com força, amassa, senta, amassa, senta, amassa, vem, bebê, vem, bebê, vem, bebê, vem, bebê, Senta, amassa, senta, amassa, senta, amassa, senta, cantar uma música nova aqui do Pagodarte, É mais ou menos assim, ó. Xaninha é uma cachorra muito abusada, quando ela pronta, ela fica toda assada, Xaninha é uma cachorra muito abusada, quando ela pronta, tapa, tapa, tapa na Xaninha, 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 tapa na Xaninha. Peraí, 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 peraí Ó, 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 corembrafia Tapanachaninha Olha pra mim, bebê Olha pra mim, bebê Olha só Tapanachan Tapanachan Que chanão? Estraninha é uma cachorra Muito abusada Quando ela pronta, ela fica toda assada Estraninha é uma cachorra Muito abusada Vem, bebê, vem, vem Vem, vem, vem Tapanachan 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 Pra cima Tapanachan 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 Aí, baixinho, baixinho, baixinho Dá um gol maior, dá um gol maior, dá um gol maior